Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabo de Atos, último crítico honesto do YouTube e eu estou aqui com a dona Voz do Além pra gente comentar o nosso passeio na CCXP 2023. Eee, já vi eu ali no vídeo, hein? Já vi, já vi, quem pegou, pegou, quem não pegou, vamos ver, hein? Olha o painelzão do painel do emelete, a universal ali. Opa! Olha as crianças. Opa! Opa, que apareceu alguém com você. Olha, o Calvin de Ken e a Aurora de Chucky. Chucky. Chucky, o dublê. Esse tanjo estava muito legal. Eu acho que de todos que nós fomos, era o interativo mais legal. É, em termos de interativo ele estava legal mesmo. Ali, você tirar a foto deitado no carro. Tinha a ver, né? Era um carro quebrado. Olha ali o logo da Universal, tem uma gatinha aqui quebrando tudo aparentemente, mas não sei se está vazando. Aí o videozinho que deu gravando, esse videozinho ficou legal. Então, de novo, eu acho que foi o mais legal de tudo que eu vi. Quer ver? Daqui a pouco vai aparecer aí, eu vou colocar para as pessoas verem. Olha, eu fazendo, olha, eu tirei o som para não ter problema. Olha o Calvin de língua de fora. Tava na imóvel, é legal. Esse ficou legal, podia ser mais do que 5 segundos. Parabéns, Universal. Ficou legal, ficou legal. Olha ali o Calvin. O Calvin. De quem? Ele não saiu de... Olha ali o cosplay do Homem-Aranha. Eu empurrei, eu falei, vai! Tinha o Homem-Aranha Punk. Tava legal aquele Homem-Aranha Punk. A Aurora foi até ele, mas ela não entendeu muito bem. Aí ela, é o Homem-Aranha. Aí ele falou, olha para a mamãe, olha para a mamãe. Ah, mamãe, mamãe. E aí ela foi sentando no colo do outro Homem-Aranha. Eu estava me desguelando, estava, olha aqui! Minha mãe vai entender. Então, aí a gente começou a... Ah, eu com a camiseta da capivara daqui de Guararema. Guaracite. Né, Cláudio? Um beijo para o Cláudio. Um beijo para o Cláudio, que você estava ali filmando. E a gente foi ali no stand da Warner. Para gravar esse outro interativo ali, olha. Então, né, gente? Olha eu lá em cima, fazendo interativo. Não vou falar nada. Não precisa falar nada. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela para eles verem. Então, tá. Olha, olha. Eu pilotando a minhoca gigante ali, olha. Não, então o que acontece é que eu não vi o filme. Então, eu fui achando que ia ter uma coisa que eu ia mergulhar na interação e eu não entendi. Então, talvez quem tenha visto o filme, eu entendi. Ó, cenário ali do Kong. Ele estava legal também. Estava legalzinho. Grande, grande. Todo o stand eu achei grande. A mão do Cláudio ali que gravou. Opa, Cláudio. Indo de fora. O stand da Furiosa. Olha lá o cenário da Furiosa. Estava legal. O carro. Disseram que é o carro mesmo do filme. Que estava ali. E eu fiz uma maquiagem que eu achei legal. Olha eu ali falando, ó. Testemunhem! Aí começou a encher, ó. Já começou a ter mais gente. Ó, a mãe pegando a mão. Tem que carregar. Não pode perder as crianças no meio da bagunça. Eu senti um pouco falta de cosplays. Parece que não tinha muito cosplay esse ano. Eu falei para crianças. Vai que bate, mano. Vai que não tem quem. Eu achei só o Homem-A-Rei. Não, até tem. Mas não estava, assim, disponível. Passando em tudo quanto é canto. A gente foi num momento, talvez, errado. Olha o Bob Esponja ali, ó. O Bob Esponja aí, ó. Patrick. Esse é o Bob Esponja. Olha lá. Tiraram fotos. Ali, o da Netflix tinha basicamente só isso aí do Rebel Moon. Não tinha muita coisa, não. Não, tinha para trás. E tinha essa lojinha ali da Disney também, ó. Mas o Netflix tinha para trás. Eu não fui lá. Não, tinha. Mas é isso que eu estou falando. Não era tão grande quanto era nos outros anos. Aí, Star Trek Discovery. Estava legal. Eu estava sentado ali, né? Bem legal. Eu acho que para quem gosta. Estava instagramável. Estava instagramável. Instagramável. O Globoplay estava grande. O Globoplay tinha bastante coisa. O Globoplay estava com o festival dentro do festival. Eita. É a gigante. A Netflix ali. E, ó, ainda tinha bastante espaço, ó. Tinha bastante. Ó, os Mario. Mario tinha bastante, né? Tinha. Mario tinha bastante. Ó, na Iron Studios tinha essas estátuas aí das armaduras do Homem de Ferro. Bem legais, diga-se de passagem. Também deve custar o olho da cara. É. Ali, ó. A Amazon tinha um stand gigante também. Bonito, né? Bonito também. Não, a Amazon não acabava. Você andava, andava, andava e tinha stand da Amazon acontecendo. Não sei se era o maior stand, mas estava bem grande. Ali tinha um... Então, ó, vejam. Vocês não veem cosplay. Não. Algum monte. Olha o pessoal do Fallout lá, os atores, eu acho. Tirando foto. Não tinha nem... Tanta gente ali em tua, na produção. Mas, ó, você não vê realmente cosplays, você não vê vários nãos. Vários nãos. Vários nãos. Algum fenômeno acometeu. Momentos, tinha um standzinho lá. Isso. Tinha um stand diferente. A Bic também estava. Bic, eu não vi. Vi, eu vi. Também. Olha. Huggies. Huggies, é verdade. Ó, Mário. Então. Coloca o pin, hein? Cosplay, cosplay do Mário tinha bastante. Tinha um povo que estava em bando de Mário com o Dinossauro, que era muito legal. A TV Cultura ali. Eu perdi, eu vi isso aí. Eu queria tirar foto e eu esqueci. Fiquei muito triste. Fiquei para tirar foto. Halo, a filhinha. Crianças. Tinha muita criança. Tinha muita criança. Tinha. Eu obtervei isso. Achei bem legal. Para a gente que tem filhos, eu achei bem legal. A Warner estava central, né? A gente ia e vorava. Rick Mori. A gente viu o Max. Então, a gente viu o Max Warner. Tudo ali, ó. É um montão de coisa. O Warner, CXXP. Olha lá o trono do Godzilla lá no fundo, que a gente já tinha ido. Godzilla vs. Kong. Não é Godzilla vs. Kong. É Godzilla e Kong. O Onca, nós não entramos. O Onca. A fila era muito grande para ver o negócio do Onca. Eu acho que estava legal ver algumas fotos, mas infelizmente não pude vivenciar. Então, aí o Xalamet estava ali no Onca e do lado dele tinha o Duna. Ele está em dois filmes da Warner. É, a Apple TV tinha um estandezinho lá, ó. As coisas. Olha lá o Monark, a série Monark ali atrás. Não confundir com o outro Monark que ia aprontar outras confusões aqui no Brasil. Por favor. Olha o Omelete lá no fundo, no fundo, ó. O palco Omelete. Achei o Elisa, hein? Olha o Furioso. Passando, como eu disse, onde a gente andava, a gente acabava pensando na Warner. Então, ó. A Warner tinha bastante coisa. É, então aí já estava enchendo. Aí você já via mais, menos espaço. A verdade é que tem espaço no seu cenário nesse momento. A gente foi cedo, né? Foi, foi na situação bem cedo. Acho que eu nunca fui tão cedo, né? Se você se despegue. Big Bang Theory, falando do Sheldon. Aliás, é a última temporada do Sheldon. Dá um Batman ali, ó. Você falou que você não viu um Batman? Eu não vi, eu não estava aí onde eu estava. Um Batman de 66. Eu estava na fula de Barbie. Provavelmente. Certeza. Ó, tinha um cenário ali de Gotham. Tinha, ó, pessoas. Cadê o verde? Cadê o verde? Ah, olha ali, olha ali um Chutlu. Chutlu, ó. Tinha um demônio de Chutlu ali no meio, ó. Ó. A Barbie. Várias Barbies dançando. Eu senti falta de cosplay de Barbie. Eu achei que ia ter algum monte. Isso foi no momento errado, eu acho. É, não tinha. Uma criança ali, ó. Olha, ó. Até o cara do Pânico ali estava vendo as Barbies. A Fanta lá no fundo. Ó, tinha uma mandaloriana ali. Fanta, Fanta. Gente, mais gente. Mais gente, mais gente, mais gente. Fila, né? Fila, fila, fila. Mortal Kombat. Fila, fila, fila. Então, como vocês podem ver, foi enchendo assim com o tempo, ó. Stand do Aquaman, que não tinha muita coisa de super-herói nessa CCXP. Tinha pouca. Realmente tinha pouca. O cabo, o cabo do Cláudio. Muito obrigada, Cláudio. Você é um ótimo cinegrafista. Ele foi mostrando as coisas ali da Universal. O stand da Universal também não era pequeno, não. Não. Eu achei todos os stands grandes. E bonitos. Vai se enchendo. Tem um negócio de patos lá no fundo. Eu não sei o que é aquilo lá. É uma animação. Eu acho que é uma animação. Eu olhei e falei, gente, tem um pato. Ele está dando abraços lá. Abraços grátis. Estava, estava. Eu falei, gente, um pato. Olha que fofo. Que bonitinho. 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 Pior que é, bonitinho. Abraços. E abraços grátis. E olha o Thanos. Esse estava muito legal. Esse estava muito legal. Esse Thanos estava grandão. Foi ovo. Acho que era o mais legal de todos ali. Tinha um outro que não apareceu no vídeo que você tirou foto. Tava gigante. Foi no final. E essa foi a nossa jornada aqui. Eu estou cortando a minha voz do que eu estava falando. Porque estava muito barulho e não dá para ouvir direito. Mas eu estava agradecendo todo mundo. Agradecendo a CCXP. Agradecendo ao Diogo da assessoria de imprensa. Obrigada por tudo. Estava muito legal. As marcas. As marcas que convidaram a gente. As pessoas que foram gentis conosco. Com todo mundo. Com as crianças e tal. Então é isso aí. Ao Cláudio. Ao Cláudio, obviamente. O nosso cinegrafista. Muito obrigada pela companhia. E agora que venha a CCXP 2024. Estaremos lá. É isso aí. Beijo.